Já conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você... Quero ouvir! Todos são os loucores Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procura evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento Te esquecer A minha vida continua Mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode Entender Eu quero ouvir vocês Depois de você Os outros são os outros Os outros são os outros Os outros são os outros Eu não consigo Eu não consigo achar normal Meninas do seu lado Eu sei que não merecem mais que um cinema O meu melhor namorado 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 É o melhor namorado O meu melhor namorado